Learn and play Explicação do livro As três importantes questões Autor Haytham bin Mohammed Sarham Professor do Instituto da Mesquita de Medina Em Saudita, Arábia Introdução Todo agradecimento a Allah Nós o agradecemos Pedimos ajuda e perdão a ele E pedimos proteção a Allah Contra o nosso mal interior E as nossas más ações A quem Allah guiar jamais será desviado E a quem Allah desviar jamais será guiado E testemunho que não há divindade a não ser Allah único, sem parceiros E testemunho que Mohammed é seu servo e mensageiro Por que estudamos o Tawid, a unicidade? Porque Allah nos criou pela causa de ele Apenas o monoteísta entra no paraíso É um motivo para se obter a expiação dos pecados É um motivo para alcançar a tranquilidade Allah não aceita nenhuma obra sem o Tawid E a unicidade É um motivo para obter o aumento das boas ações É um motivo para se obter orientação e permanecer em segurança É um motivo para se obter a intercessão do profeta Mohammed Sallallahu alaihi wa sallam No dia do juízo final para aqueles que foram monoteístas E a unicidade? Obrigado.